Bom dia, Rosane! Estou aqui fazendo um vídeo da cidade para você ver como é bonita. É uma cidade toda nova. Overland Park. Aqui eu estou andando em volta de um condomínio. E eu vou tomar café agora. Aí você vai ver o estilo da cidade. Ela é toda assim. É toda nova. Não tem nada velho. Vou entrar nessa rua aqui. Você vê aqui. É que eu não sei os pontos mais bonitos da cidade, não. Eu não fui no mall ainda, mas tem a cidade velha que eu também não fui ainda, mas onde a gente está morando é tudo novo. Novo mesmo. Você não vê casa velha, você não vê rua sem asfalto novo. Aqui é uma rua sem saída. Eu não quero fazer vídeo muito longo. Eu não quero fazer vídeo muito longo. vídeo de três minutos, aí depois de outro lugar eu filmo mais três minutos, então eu entrei numa rua aqui que eu não conheço, conheço nada aqui, aí eu vou agora voltando o mesmo caminho, vou continuar, depois eu vou pegar uma avenida ali na frente, pra ter uma visão melhor assim, de como são as avenidas das ruas aqui são largas, são largas e tem muito, olha tá vendo esse condomínio lá na frente, é porque só tá dando pra ver as árvores, mas são condomínios todos fechados, a gente mora num condomínio desse, a maior burocracia pra você conseguir alugar, eles pedem tudo, é muito documento, e é muito organizado, são empresas grandes que fazem esses condomínios, e a cidade é cheia de condomínio, aqui é uma avenida que atravessa a cidade toda, tem várias assim, entendeu? Deixa eu virar mais um pouquinho o telefone, esse vídeo primeiro é mais demorado um pouco, olha, aqui você só anda assim, ó, não tem 25 não, é 35 mínimo aqui, o limite de velocidade, você vai amar, porque, que é uma escola na direita, não deu pra pegar direito a câmera, campo de golfe pra todo lado, muita, é tudo largo assim, ó, tudo espaçoso, tudo bonito, só anda em lugar novo aqui, você não anda em lugar velho, lugar feio, eu vou demorar mais um pouco esse vídeo, pra você ver mais, porque, vou tomar café, aí depois que eu sair do café, eu vou pra outro lado da cidade e te mostro, uma outra, pra você ter uma outra noção assim, agora aqui não tem, as casas vão em cima da outra coisa, não, é tudo, assim, é tudo, tudo longo, tudo, as coisas tudo projetadas, é pra ser grande mesmo, aí cruzei uma outra avenida larga, vamos passar agora o pessoal trabalhando na construção aqui, tem muita construção nova, eu vou botar pra lá pra frente, pra ver essa avenida, como olha, como é que é, ó, peraí, é a verdade, é a radio.com world premiere, eu não tinha heard essa música até hoje, e eu vou digitar, é Rain Johnson, e a música é front seat, é na mão, turn it up. É a música que você está fazendo, você está na backseat, quando os boys call a shotgun, é o tempo que eu estou procurando o próximo, é a coisa que eu estou procurando, quando eu estou procurando, eu estou procurando, eu estou procurando, Não pegou, não, a câmera, mas do lado esquerdo aqui tem um carro de condomínio bonito. Lá à direita aqui, essas árvores todas, é um parque que o pessoal anda aí dentro, tem um bocado de árvore. Leva cachorro pra você. Vou cruzar outra avenida agora, grande, aqui. Música Uma velocidade, 45 Música As ruas são largas, tem três pistas, duas pistas, quatro pistas. E anda muito bem. Quase não fica preso em trânsito aqui, é bom demais. Mas, entendeu? As casas, os condomínios, são tudo coisa espaçosa, tudo que é uma igreja. É muita área, é muito aberto, é muito amplo. As coisas são, aqui na direita tem outro condomínio. Ali na frente tem um posto que eu gosto de tomar café, que é um café gostoso lá, um café com leite bom. Você tem vários tipos de café, é uma rede de postos, postos que tem, que é assim... Você chega lá, tudo barato, tudo coisa boa, tudo novo. Você toma café baratinho, gostoso. Você quase não vê Dunk Donuts aqui, tem muito pouco, você não vê não. Porque essa rede de postos aqui, ela domina, menina, é incrível. Ó, fica olhando aí, esses cruzamentos, como são largas as ruas. Olha, é muito legal. Então, esse vídeo já está há quase nove minutos. Eu estou andando na cidade, eu não conheço bem, né? Então, eu estou andando como eu ando para ir para o trabalho, para ir para qualquer lugar aqui. Logo perto do lugar que a gente está morando, tem Walmart, tem Target, tem tudo. Homem tipo, tudo que precisa, comida, vários restaurantes. É muito bom. Chegando aqui embaixo. Ó, você viu como é bonito tudo? É nesse padrão aí. Aí você fala assim, você não mostrou nada, não vi nada. É nesse padrão, é tudo rua larga, muita árvore, muito condomínio. É tudo muito legal, é gostoso, amplo, tudo novo. Aqui é a 435, ó, essa pista aqui que você vai agora, é tipo como se fosse a Nani5, velho. Ela cruza a cidade, ela... Você sai do estado com ela, que você anda, né? Ela é o lugar do trânsito, é essa 435, essa pista. 435. Essa pista, você anda muito nela. Então, nove minutos o vídeo, dez minutos. Eu vou fechar aqui, que eu parei para tomar café e depois eu faço outro vídeo. Eu estou passando por cima da 435 agora. Um beijo, tchau.